E pra começar, cada coisa em seu lugar E nada como um dia após o outro Pra que apressar, se não sabe onde chegar Correr em vão se o caminho é longo E quem se soltar, da vida vai gostar E a vida vai gostar de volta em dobro E se tropeçar, do chão não vai passar Quem sete vezes cai, levanta oito Quando você tenta o seu melhor, mas você não sucede Quando você tem o que você quer, mas não o que você precisa When you feel so tired, but you can't sleep Stuck in reverse Lights will guide your home And ignite your bones And I will try to fix you E se tropeçar, do chão não vai passar Quem sete vezes cai, levanta oito